A Cantora Vanusa é internada em Hospital Público de Santos, SP. A Cantora Vanusa, de 72 anos, está internada desde a última segunda-feira, 7, no Complexo Hospitalar dos Estivadores em Santos, no litoral sul de São Paulo. A informação foi dada pelo filho da artista, Rafael Vanusi. Ele publicou em suas redes sociais que a mãe foi internada com problemas respiratórios e retenção de líquido por não conseguir ir ao banheiro. Comunicado minha mãe, Vanusa, foi hospitalizada com problemas respiratórios e retenção de líquidos por conta de não conseguir ir ao banheiro, o estado dela é estável e tranquilo, porém, ela continuará hospitalizada por conta de ter que tomar antibióticos por via subcutânea, acho que o termo é este, e não conseguir tomar por via oral, escreveu ele. A suspeita é que a Cantora esteja com pneumonia, mas nada foi confirmado. De acordo com Rafael, o estado de saúde de Vanusa é estável, porém, a famosa continuará hospitalizada para tomar antibióticos na veia. Há mais de três anos, Vanusa luta contra o Alzheimer e passa por acompanhamento médico. A filha Aretha Marcos também fez uma postagem nesta terça-feira, 8, falando sobre o momento que a mãe está vivendo. Minha mãe, assim como milhares de pessoas, está se transformando. A maior inteligência que já conheci. A pessoa mais verdadeira em sua luz e sombra, nunca soube ser de mentira. Boa de mentira, amar de mentira, ser mãe de mentira, tudo intenso e verdadeiro, só para fortes. Ela me deu o DNA e me mostrou a porta para que eu pudesse buscar quem eu sou. Viva Vanusa! Fui eu que num Natal disse festagem de tristeza Foi eu que... Obrigado.